Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo certo? Aqui quem fala é o Lucas Felipe, integrante do canal Equipe No Last Bus E antes da gente começar esse vídeo, eu dei uns recadinhos pra vocês antes Bora lá? Antes de mais nada, você é novo aqui no canal e está gostando do conteúdo Peço para que considere estar se inscrevendo no canal E você, já é um inscrito e não recebe as notificações quando tem vídeo novo no canal? Poxa! Então clique aqui em ativar o sininho para sempre ser notificado quando sair vídeo novo aqui no canal E claro, deixe o seu comentário e o seu like Isso é importante para o nosso crescimento do canal E não esqueça de compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais Feito tudo isso, bora lá conferir esse conteúdo legal Bom gente, no vídeo de hoje a gente vai conferir a movimentação da sala VIP da Expresso da Amaraty No retorno do feriado do dia 23 de junho 23 para madrugada do dia 24 Nesse dia foi bem movimentado Tivemos muitos embarques de carros leito cama para São Paulo Seus carros baixos Onde também a gente pôde apreciar um pouco dos novos New G7s da Expresso da Amaraty Entre eles também Achamos que não iria dar o guarda graça E apareceu quase que no finalzinho da noite Os Double Deck New G7 da Itamaraty E é claro, entre outros modelos também da empresa Então, bora conferir Esse é o primeiro leito, 11h20 Esse é o extra Saiu de Santa Fé 6362 19h52 Saiu de Santa Fé Partindo para São Paulo 6702 1h00 2h30 13h30 13h20 15h35 17h31 17h31 18h30 16h30 20h30 18h30 21h30 68 e 17 É um horário de São Paulo 5 horas da tarde E ali saindo mais um 6702 Saída de Santa Fé do Sul Saída de Santa Fé do Sul Chegando mais um extra 60 e 38 Eles vão entrar de ré Série 60 que já está Disponível para venda no site do Novo Jar Ou no Mercado Livre São Paulo Lá em cima vai sair uma série 60, 6.000 Acho que é o 6.010 Ou 58 É o 6.010 que está saindo Agora saindo 60, 10 São Paulo Via Osasco 6.010 Saída de Santa Fé Saída de Santa Fé Está aí 6.010 Estava na linha do Araputanga Ficou pesado para São Luís 58, 15 Esse é Guerreiro Saiu de Paranaíba Para São Paulo Série 58 Ainda não vai sair de Santa Fé Ainda não vai sair de Santa Fé Saída de Santa Fé Ainda não vai sair de Santa Fé Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E hoje não deu nem um 68. 6508 com a cultura BR Mobilidade. 16365 de Jales, Jales, São Paulo. Jales, São Paulo. Jales, São Paulo. Tchau, tchau. Meia dois, meia meia, é o Scania. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.